Edmar Silva, de 31 anos, confessou o crime e contou como fez para trair e matar Luana Marcelo, de 12 anos. O que você falou para ela? Eu acabei de falar, porque eu falei para ela que eu estava devendo as pazes dela e ia passar um dinheiro para ela. Aí ela entrou? Aí ela me levou na casa dela. Aí trouxe você para cá? Você trouxe ela para cá? Sim. E aí? E aí aconteceu o que aconteceu aí, doutora. Acreditamos que ele não tenha premeditado esse crime, mas sim de oportunidade que a gente chama. Teria passado ali no momento e consciente da atitude dele, por mais que ele tenha feito uso de substâncias estorpecentes, ele estava ciente das atitudes e a menina teria passado ali por ele e ele feito a abordagem e os demais crimes. Luana Marcelo desapareceu no domingo, depois de sair de casa no setor Madre Germana 2, para ir até um supermercado perto da casa dela comprar pão. Essas são as últimas imagens da adolescente. Era pouco mais de 9 horas da manhã. A Luana tinha o costume de ir ao supermercado e era conhecida por toda a vizinhança. Dessa vez, ela saiu de casa e demorou. Ela não tinha o costume de sair sem avisar a família. Foi isso que chamou a atenção da família e eles descobriram que algo estava errado. A vizinhança toda aqui sabe, não é só minha filha que vai comprar pão sozinha aqui no Madre Germana. Nunca aconteceu isso. Então, não foi uma irresponsabilidade nossa. Era uma coisa de costume ela ir lá comprar o pão, ela ir para a escola, mas as amigas dela sozinhas sem precisar da gente estar levando. As buscas pela menina começaram ainda no domingo. Parentes, amigos, vizinhos e a polícia se mobilizaram para encontrar a garota. Na segunda-feira, o Rei de Mar foi detido e levado para prestar depoimento na DPCA. Ele trabalhava nessa casa a poucos metros da casa da adolescente. O carro dele foi periciado pela polícia técnico-científica. 48 horas depois do desaparecimento, as equipes de busca retomaram o trabalho na região e encontraram o corpo da Luana que estava enterrado na casa do Rei de Mar. Ele contou à polícia que tentou estuprá-la e por isso matou, mas isso vai ser investigado pelas autoridades. Durante o depoimento, ele disse que estrangulou a menina com o mata-leão, colocou fogo no corpo dela e enterrou usando cimento. Tinha dois frisos lá fora, lá. Aí eu trouxe um para cá. Aí eu pus fogo no isopor, ficou pegando fogo. Aí eu tinha quebrado o guarda-roupa aí, que eu fui mudar, quebrou. Aí eu comecei a jogar o guarda-roupa, ele começou a fazer um fogão. Aí do nada passou um treino na minha cabeça de jogar ele no fogo. Esse tipo de situação não é um crime só, não tem motivação, não tem explicação para um crime desse. Uma menina aí de 11 anos, 12 anos, tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Então eu acredito que possa ser, sim, um serial em razão dos modos operantes dele. Os pais da Luana chegaram a prestar depoimento na delegacia. Eu sei que eles estão trabalhando em cima. Seja o calor porque deve estar tendo alguma resposta em breve. Rei de Mar já tem passagens por roubo e estupro. A polícia quer saber se ele tem envolvimento em outros crimes, inclusive em um caso de estupro que aconteceu domingo em Aparecida de Goiânia, perto da região do Madre Germana 2. Foi chegada a informação de uma vítima que teria reconhecido ele e que vai ser ouvida aqui na delegacia, uma vítima de estupro, na data de domingo, horas antes, por volta das 8 horas, uma vítima maior. A prisão temporária foi convertida em flagrante. Rei de Mar vai responder por homicídio, ocultação de cadáver e tentativa de estupro. Inclusive ele está sendo autuado em flagrante por estupro de vulnerável na forma tentada, em razão do relato dele que diz que tentou abusar dela sexualmente antes de praticar o homicídio. No entanto, nós dependemos de laudos periciais, tanto o exame cadavérico quanto a prática sexual delituosa. E aí